E aí galera, estamos aqui na Queda Lula, Centro Nacional de Paraquídeos Esse cara aqui é o Sérgio, tá aí, cameraman aí, e aí velho, deixa essa câmera aí na mão de outra pessoa e chega mais aqui De onde surgiu essa ideia maluca, é a comemoração do aniversário da galera aí, quem que é? Foi na internet lá, já era, mostra a mão assim, é, tá com medo, quem que é? Vem minha namorada, Thalita Vai lá dar um beijo nela, então vai né, porque vai que é o último né Calma, vai que acaba a bateria, tensão, pessimista, o que mais? Meu amigo Japa Vai ficar no chão? Vai ficar no chão Vai também, não vai junto? Não Quem mais Thalita? Aniversariante Thalita Vamos ver se vai ser aprovado então? Bora Vamos ver aí Dá um salve aqui ó Fala É Fala 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL